Rampur é a capital do distrito de mesmo nome, no estado de Uttar Pradesh. O estado mais populoso da Índia e um dos mais pobres e violentos também. Já ocorreram três atentados terroristas islâmicos entre 2006 e 2010. No distrito de Rampur, cerca de 50% da população professa o islamismo. Na cidade de Rampur, 70% dos habitantes são muçulmanos, descendente dos Pati Tumrurlas, uma etnia afegã que chegou à Índia no século XVIII. Dominando Rorirkand, a antiga região que englobava Rampur. Atualmente, os Rurilas são um dos maiores grupos muçulmanos de Uttar Pradesh. A economia de Rampur é majoritariamente agrícola devido ao solo fértil. Suas principais indústrias são as de produção de vinho, processamento de açúcar, tecelagem e fabricação de equipamentos agrícolas. A indústria de produção de pipas é uma das principais e mais antigas atividades da cidade. E a produção de cigarros artesanais também está em crescimento. Já as famosas facas vêm perdendo popularidade, depois de uma regulamentação estadual. A cidade de Rampur está mergulhada na pobreza e no analfabetismo, como nenhuma outra região de Uttar Pradesh. E em pesquisa recente, foi considerada a pior cidade da Índia para se morar. Rampur não tem nenhuma unidade de tratamento de lixo, nem ônibus municipais. O fornecimento de energia elétrica é problemático. Hospitais e escolas sofrem com a falta de itens básicos. A recente onda de nacionalismo hindu, promovida pelo governo federal, está provocando protestos por parte da população. Com repressão policial nessa cidade de maioria muçulmana, onde há apenas 0,24% de cristãos. Oramos para que a cidade de Rampur, que vive à sombra da morte, veja a ti, Senhor Deus, glória e luz perpétua desse povo. Que a cidade de Rampur, que jazem trevas, veja grande luz, porque resplandeceu-lhes a tua luz. Ore para que Deus se revele ao povo de Rampur. Ore por encorajamento para a minoria cristã que mora em Rampur e em todo Uttar Pradesh. Ore por pessoas dispostas a viver e ser luz dentre os muçulmanos de Rampur. Ore por melhores condições de vida para o povo de Rampur. Ore para que 10% dos muçulmanos de Rampur venham seguir a Jesus até 2030. Música 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 Música